A presidência registra a participação presencial dos deputados Charles Santos, Cristiano Silveira, Guilherme da Cunha, Zé Reis. Agradecemos a presença do deputado Arlen Santiago e, remotamente, a presença do deputado Fernando Pacheco. Presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento dos ofícios do deputado Arte Bechira encaminhando solicitações dos senhores Luiz Enéia Oliveira, Prefeito Municipal de Olaria, Paulo Henrique Pinto Monteiro, Prefeito Municipal de Itaiandu, referentes, respectivamente, aos projetos de leis nº 1548 de 2020 e 669 de 2019. A presidência determina a anexação dos ofícios às referidas proposições. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como relatores. Projetos de leis 2.767, 2.942, no primeiro turno, 2.981 de 2021, em turno único. Deputado Bruno Engler. Projetos de leis 2.918, primeiro turno, 2.982 de 2021, em turno único. Deputado Charles Santos. Projetos de leis 2.945, 2.953, 2.955, 2.967, 2.997, no primeiro turno, e 2.977, 2.991, em turno único. Deputado Cristiano Silveira. Projetos de leis 2.943, 2.970, no primeiro turno, 2.985, 2.995, 2.021, em turno único. Deputado Gleicon Franco. Projetos de leis 2.941, no primeiro turno, 2.958, 2.975, 2.021, em turno único. Deputado Guilherme da Cunha. Projetos de leis 2.971, 2.972, 2.984, 2.021, no primeiro turno. Projetos de leis 2.975, 2.975, 2.021, no primeiro turno. Projetos de leis 2.975, 2.975, 2.975, 2.021, em turno único. No primeiro turno, Projetos de leis 2.969, 2.973, 2.021, em turno único. Deputado Sávio Sousa Cruz. Projetos de leis 2.956, 2.979, 2.993, no primeiro turno. 2.947, 2.980, 2.021, em turno único. Deputado Zé Reis. A presidência informa, conforme o artigo 120, inciso 1º do Regimento Interno, todas as votações dessa comissão serão simbólicas. Os votos contrários dos deputados devem ser feitos por meio dos microfones que permanecerão abertos durante toda a reunião. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Sobre a mesa, requerimento de autoria do deputado Charles Santos, solicitando a retirada de pauta dos projetos de lei 2.440, de 2021, 690, de 2015, 2.477, de 2021, solicitando a retirada nos termos do artigo 131, parágrafo 1º, combinado com o artigo 32, inciso 3º do Regimento Interno. Deputados que forem contrários ao requerimento de retirada de pauta desses projetos de autoria do deputado Charles Santos, queiram manifestar-se nos microfones. Não havendo quem manifeste, está aprovado o requerimento e, via de consequência, estão retirados de pauta os projetos 2.440, 690 e 2.477, de 2021. Registramos a presença do deputado Bruno Engler. Projeto de Lei nº 2.836, de 2021, em primeiro turno, estabelece normas para a realização de referendo popular para autorização de desestatização de concessionária ou permissionária de serviço público de propriedade do Estado, conforme disposto no artigo 14, parágrafo 17, da Constituição dos Estados Minas Gerais. Autor é o deputado Elita Arquínio. Em reunião anterior, foi concedida a vista do parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo nº 1. O relator é o deputado Cristiano Silveira. Continua em discussão. Para discutir, deputado Guilherme da Cunha. Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia aos colegas. Em relação ao projeto, acredito que o substitutivo ficou muito melhor do que a proposição original. Parabenizo o relator pelas adequações realizadas, pelas melhorias realizadas ao projeto. Me preocupo especialmente, e aí gostaria de debater aqui com o deputado Cristiano Silveira, que é o relator do projeto, o artigo 3º, na medida em que ele proíbe que o Poder Executivo realize publicidade para a defesa da lei de desestatização. Eu entendo que a publicidade do Poder Executivo, nos termos da própria Constituição, ela é informativa. E esse já é o limite no qual ela deve ocorrer, uma publicidade informativa. E se as informações, porventura, mostrarem aspectos positivos que podem ser advindos à desestatização, suprimir a divulgação dessas informações é frustrar o comando constitucional que determina que a publicidade oficial seja informativa. E é curioso que a previsão contrária não está trazida ao projeto. Não há aqui a previsão de que fica proibido ao Poder Executivo fazer publicidade contra a desestatização, mas apenas a favor. É claramente, a meu ver, uma imposição ideológica, talvez do relator ou do autor da proposição, presumindo que o Poder Executivo vai fazer necessariamente a campanha a favor da desestatização. E a gente vê que governos passados, e foram muitos, não eram exatamente muito favoráveis à desestatização. De toda sorte, eu entendo que, da mesma maneira que não se deve ter publicidade a favor, também não se deve ter publicidade contra, e seria importante prever as duas vedações, mas é absolutamente necessário para dar cumprimento a comando constitucional que se permita a publicidade informativa, ainda que essa informação possa levar a entendimentos populares favoráveis ou contrários à medida. É necessário que exista a publicidade informativa para cumprimento de comando constitucional. Sugestão que eu faço da gente modificar a redação do artigo 3º para determinar que a publicidade a ser efetuada pelo Poder Executivo deverá atender o caráter informativo tal qual disposto na Constituição da República e na Constituição do Estado. Eu acho que isso já bastaria para afastar esses viés ideológicos, seja contra ou a favor, e respeitar aquilo que a Constituição já determina. Uma alteração, portanto, no artigo 3º, pediria à consultoria para a gente redigir essa emenda se houver aqui um consenso de que a redação tal qual realizada está de alguma maneira problemática e que ela pode ser melhorada com uma emenda, e isso estaria ao alcance aqui dessa comissão. Lembrando, para dar cumprimento a comando constitucional que determina que a publicidade oficial deve ser informativa. Presidente, para discutir, acho que eu também vou dar um palpite. Presidente, na verdade, deputado Guilherme, eu imagino que o que presidiu a decisão do relator foi que esse assunto só será discutido por proposição do Executivo. Então, se o Executivo propôs, presume-se que ele é favorável. Eu acho que, se houver um plebiscito dessa natureza, a justiça eleitoral provavelmente determinaria a Constituição de frentes favoráveis e contrárias e estabeleceria um tempo de divulgação, de publicidade, para que houvesse essa... Como foi na época do plebiscito, por exemplo, do parlamentarismo, presidencialismo, monarquia, foram criadas as frentes perante a justiça eleitoral e estabelece-se um recurso para que cada um divulgue as suas teses, nesse caso, favorável e contrário. Mas eu não tenho nenhuma oposição que se generalize a proibição que o Executivo não possa fazer publicidade favorável e nem contrária. Mas só justificando que imagino que o relator imaginou. Se ele propôs, ele deve ser favorável. Então, se ele for fazer alguma propaganda, é favorável. Sr. Presidente, me permita só comentar esse ponto e discordar do seu entendimento, trazendo o exemplo que a gente está vivendo agora. Estamos deliberando nessa Assembleia, de maneira bastante controversa, polêmica, o projeto de lei nº 1155, de 2015. Então, poderia o Poder Executivo, sob a gestão do governador Romeu Zema, que é favorável às desestatizações, propor um projeto dessa natureza? Já propôs, inclusive, sobre a Codemig. O projeto fica parado na Assembleia e termina o mandato deste governador. Chega um próximo governo que é contrário à desestatização e o projeto avança. A iniciativa, conforme o artigo 66 da Constituição do Estado, já foi cumprida. O projeto é de autoria do governador, mas de autoria de governo anterior. Aí o projeto avança, o projeto é aprovado, e quem vai ter que fazer a comunicação sobre ele é um outro governo diferente daquele que propôs. Isso é absolutamente natural. A gente vive votando aqui na Assembleia projetos que são de legislaturas anteriores e está aqui, o segundo da pauta. Projeto nº 2731, de 2015. Isso é bastante comum. Então, eu creio que o ideal é que a gente diga que a publicidade vai ter que ser informativa, tal qual o comando constitucional já determina que é. Ao invés de a gente tentar mergulhar em presunções de qual vai ser a posição do Poder Executivo de ocasião, se vai ser favorável, se vai ser contrário, ou mesmo qual vai ser o posicionamento do TSE ou do TRE, no caso, a respeito disso, como que ele vai regular, para a gente já fazer a regulação correta, que é dizer que a publicidade oficial tem que ser informativa, que já é o que determina a Constituição. Eu só imagino, deputado, que se outro governo fosse contrário, ele, ao invés de optar por uma publicidade negativa, ele simplesmente retiraria o projeto. Acho que seria uma providência mais simples, mais objetiva e mais determinante da questão sobre o seu ponto de vista. Mas eu insisto que eu não tenho nenhuma restrição a que a vedação seja genérica. Não pode fazer propaganda favorável ou contrária a qualquer um dos pontos de vista. Devolvo a palavra ao deputado relator. Presidente, o artigo 3º do substitutivo, ele propõe justamente isso. Ele faz a referência ao parágrafo 17º do artigo 14 da Constituição, e a única coisa que ele reafirma, que o Estado poderá promover a publicidade de caráter educativo e informativo, mas fazendo a ressalva de vedar a veiculação de conteúdos que visem influenciar a decisão do eleitor. Então, veja, aqui o dispositivo, ele não traz nenhuma condição para que aqueles que são contrários à desestatização, às privatizações, tenham qualquer preferência na discussão e no que propõe o artigo aqui do nosso parecer. Ele está dizendo que é vedada a veiculação de conteúdos que visem influenciar a decisão do eleitor sobre qualquer aspecto, contrário ou favorável. E ele reafirma o que traz o artigo 14 da Constituição, onde garante o caráter educativo e informativo. Então, vejo que, de uma forma bastante simples e objetiva, o artigo 3º, ele responde às questões que é trazida aqui pelo colega Guilherme e que V. Exª também tem considerado. Por isso, eu pondero a manutenção do artigo sem prejuízo do que propõe o deputado Guilherme da Cunha, nessa interpretação. Temos concordância? Pelo que o relator diz, a preocupação do deputado Guilherme já está contemplada no texto. Suspender a reunião por alguns instantes para entendimentos entre o relator e o deputado Guilherme da Cunha. Institui a Semana Estadual de Luta contra o Câncer de Pele. O autor é o deputado Inácio Franco, o relator é o deputado Bruno Engler, a quem passa a palavra para a apresentação do parecer. Obrigado, Sr. Presidente. De autoria do deputado Inácio Franco, o projeto de lei empígrafo institui a Semana Estadual de Luta contra o Câncer de Pele. O projeto de lei 2731-2015 visa instituir a Semana Estadual de Luta contra o Câncer de Pele a ser comemorada anualmente na segunda semana de dezembro. A lei federal 9096-1995 estabelece de forma clara e taxativa as possibilidades dos estados e municípios indicarem datas para instituição de feriados. Em nota técnica sobre a competência decisente para a criação de feriados civis elaborado em 2013, a consultoria legislativa da Câmara dos Deputados escreveu o seguinte, a redação da lei que toca da competência estadual e municipal é suficientemente clara para afastar tanto a necessidade de profundas relações interpretativas como a dificuldade para a interpretação literal e direta. Até pela precisão redacional e pela pequena extensão e complexidade do texto não só para os estados e municípios margem de liberdade além de apontar uma data somente uma data para a instituição por lei própria de um feriado. Contudo, o projeto em exame se limita a instituir data comemorativa sem pretender estabelecer feriado civil e não existe ressalva quanto a competência legislativa para tal fim. Com relação à reserva de iniciativa o artigo 66 da Constituição do Estado não inclui essa matéria dentre as enumeradas como privativas da mesa da Assembleia e do chefe do Executivo Legislativo e do Tribunal de Contas. É de se inferir, portanto, que a míngua de disposição constitucional em sentido contrário é permitida a qualquer parlamentar a iniciativa da proposição de lei em análise. Nos termos observados, as balizas constitucionais referentes à competência e à iniciativa e havendo justificativa razoável para a escolha da data não se vislumbram qualquer vícios na instituição da Semana Estadual da Luta contra o Câncer de Pele a ser comemorada anualmente na segunda semana de dezembro. Por fim, cumpre reafirmar que compete este órgão colegiado somente o exame da definilidade da matéria considerando seus aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Deste modo, a comissão relacionada ao médico caberá a análise e o estudo dos aspectos da oportunidade e adequação da proposição. Em face do esforço, concluímos a juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 2731-2015 na forma de substitutivo número 1 redigido a seguir. Substitutivo número 1. Institui a Semana Estadual da Luta contra o Câncer de Pele. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Fique instituída a Semana Estadual da Luta contra o Câncer de Pele a ser comemorada anualmente na segunda semana de dezembro. Artigo 2º. Essa lei entre em vigor na data de sua publicação. Em discussão, parecer? Não há inscrições. Em votação, os deputados favoráveis permaneçam como se encontram os contrários queiram manifestar seu microfone. Aprovado o parecer. Projeto de lei 896-2015, em primeiro turno, dispõe sobre análise fisico-química e bacteriológica da água potável de mesa mineral comercializada no Estado e da outras providências. O autor é o deputado Gil Pereira. O relator é o deputado Charles Santos. A quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer. Obrigado, presidente. De autoria do deputado Gil Pereira, a proposição em epígrafe visa obrigar e estabelecer parâmetros para análise da água potável de mesa e mineral comercializada em vasilhame ou caminhão-pipa, a ser realizada semestralmente por laboratório oficial. em que, pese ao fato de a Constituição da República atribuir competência concorrente à União, aos Estados e ao Distrito Federal para legislar tanto sobre responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, quanto sobre proteção e defesa da saúde do cidadão, deve ser levado em conta o que se segue para uma avaliação mais criteriosa da proposição. É importante ressaltar que compete atualmente à ANM editar as regras referentes a essa fiscalização, incluindo as regras de classificação e matrícula do produto a que se refere ao artigo 3º da proposição em análise. Essa agência reguladora deve exercer em sua plenitude o poder regulamentar que ele foi atribuído por lei, sendo certo que as normas por ele editadas têm sido reconhecidas como válidas em reiteradas decisões do STJ. Há de se ressaltar ainda a pertinência da regulamentação da matéria por meio de norma jurídica com validade nacional. Justifica-se a necessidade da existência de um único padrão de água e de vasilhame em todo o território brasileiro, uma vez que nenhuma unidade federada detenha a exclusividade da produção quer da água quer da embalagem plástica. Entretanto, cabe ao Estado contribuir com a implementação e o monitoramento das ações definidas em âmbito nacional, em cooperação e parceria, para que a distribuição da água seja feita de forma satisfatória e adequada em termos higiênicos sanitários para a população. Por isso, sugerimos a inclusão de uma ação diretiva do âmbito estadual na Lei 23.536 de 8 de janeiro de 2020. Por todo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 896 de 2015 na forma do substitutivo a ser apresentado. Substitutivo número 1. Acrescento o artigo 6º-A à Lei 23.536 de 8 de janeiro de 2020, que institui o selo fiscal de controle e procedência da água e o selo fiscal eletrônico de controle e procedência da água relativos à água mineral natural ou potável de mesa e adicionada de sais. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, Fica acrescentada à Lei 23.536 de 8 de janeiro de 2020 o seguinte artigo 6º-A o envase e a circulação no Estado de água mineral natural ou potável de mesa deverão observar a legislação e as normas técnicas vigentes sobre boas práticas para industrialização e comercialização de água mineral natural ou de água natural envasada destinada ao consumo humano e aquelas que visem garantir características microbiológicas aceitáveis. Artigo 2º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação este ao parecer senhor presidente. Em discussão ao parecer não há inscrições em votação os deputados favoráveis se manejam como se encontra os contrários queiram manifestar seu microfone. Aprovado o parecer. projeto de lei 956 de 2015 em primeiro turno dispõe sobre o comércio ilegal de madeiras no estado e da outras providências. O autor é o deputado Gustavo Aladares relator é o deputado Zé Reis a quem passa a palavra. Senhor presidente nobres colegas e a todos que nos assistem projeto de primeiro turno 956 de 2015 de autoria do deputado Gustavo Aladares que dispõe sobre o combate do comércio ilegal de madeira do estado e da outras providências. O projeto em epígrafo pretende estabelecer a sanção mais gravosa dos estabelecimentos comerciais e industriais que venderem ou utilizarem madeira e extrair ilegalmente de florestas brasileiras. A proposição vessa sobre o tema de proteção de meio ambiente e responsabilização por danos a eles causados razão pela qual não vislumbramos óbvices a sua iniciativa. Cabe destacar que a temática tratada na proposição já se encontra regulamentada pela lei 20.922 de 6 de outubro de 2013 que dispõe sobre a política florestal e da outras providências da mesma forma de proteção à biodiversidade do Estado. Neste contexto julgamos oportuno a adequação ao projeto da legislatura supracitada a fim de adequá-lo à sistemática sancionatória já existente embora mantido o seu escopo original. ressaltamos que a discussão afetasse ao mérito do projeto serão oportunamente analisadas na comissão de meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Sendo assim presidente concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade ao projeto de lei 956 de 2015 na forma de substitutivo número 1 apresentada. Em discussão Senhor presidente só um segundo eu gostaria de solicitar de vossa excelência dois minutinhos suspensão só para uma readequação aqui no meu relatório. Estão suspensos os trabalhos. ...2015 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. Substitutivo número 1 altera o artigo 24 da lei 6.763 de 26 de dezembro de 75 que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais da outra desprovidência. Ficando o artigo 1 fica acrescida ao inciso 4 do parágrafo 7 do artigo 24 da lei 6.763 de 26 de dezembro de 75 a seguinte alínea J passando o seu artigo 8 a vigorar a seguinte redação. J a aquisição comercialização distribuição transporte ou estocagem de madeiras extraída ilegalmente de florestas brasileiras. Artigo 8 a repartição fazendária competente não concederá inscrição estadual a pessoa jurídica cujo sócio ou dirigente tiver sido condenado no período de 5 anos contados a data que transitar em julgado a sentença de condenação pelos seguintes crimes furto, roubo, receptação contra a propriedade intelectual, contra a flora esta lei entre vigor na data de sua publicação. É o que temos, presidente. Em discussão aparecer, não há inscrições, encerra discussão ou em votação? Presente. Ah, desculpe. Para discutir, deputado Guilherme da Cunha. Sr. Presidente, estou apanhando aqui para esse microfone diferente que a Assembleia arranjou hoje. Eu peço vista, presidente. É regimental concedidas vistas ao deputado Guilherme da Cunha. Projeto de lei 99 barra 2019 que dispõe sobre o ensino de noções básicas da lei Maria da Penha nas escolas da rede pública do Estado. Autor é a deputada Ana Paula Siqueira, relator deputado Charles Santos, a quem passo a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. De autoria da deputada Ana Paula Siqueira, o projeto em análise dispõe no artigo primeiro que fica obrigatório nos estabelecimentos de ensino médio da rede pública estadual o ensino de noções básicas sobre a lei Maria da Penha que será desenvolvido sob a denominação Programa Lei Maria da Penha. A União no uso de suas atribuições constitucionais editou a lei federal 9.394 de 1996 denominada Lei de Diretrizes e Bases da Educação LDB que define as diretrizes e bases da educação nacional. Tal lei estabelece em seu artigo 26 que os currículos da educação infantil do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum a ser complementada em cada sistema de ensino em cada estabelecimento escolar por uma parte diversificada exigida pelas características regionais e locais da sociedade da cultura da economia e dos educandos dessa flexibilidade resultaria a possibilidade de haver legislação suplementar por parte dos estados federados desde que respeitado frise-se o caráter regional ocorre porém que muitos projetos de lei que tratam de inclusão de temas curriculares não apresentam caráter regional ou local ao contrário tratam de temas gerais próprios a base comum a base nacional comum corrigindo por exemplo se concluíssemos erroneamente que as disciplinas cidadania ética e ética social e política não estão previstas nas normas nacionais de educação ainda assim a inclusão só seria justificável se a abordagem proposta tratasse de peculiaridades locais ou regionais do sistema de ensino instituinte o mesmo ocorre quanto ao ensino de noções básicas sobre a lei Maria da Penha trata-se de lei federal que se refere ao tema da violência doméstica e que não possui numa primeira abordagem um caráter regional ou local ao contrário trata-se de tema comum nacional dado que cabe ao Estado aqui dado que cabe ao Estado aqui entendido em todas as suas esferas federativas união estados membros municípios e distrito federal promover a proteção dos direitos humanos e que a violência contra a mulher constitui uma das formas de violação desses direitos a lei federal número 11 1340 de 2006 dispõe acertadamente em seu artigo 35 inciso 4 que a união distrito federal os estados e os municípios poderão criar e promover no limite das respectivas competências programas e campanhas de enfrentamento à violência doméstica e familiar nesse contexto normativo senhor presidente conclui-se que compete ao estado legislar sobre ações de proteção e amparo a mulher vítima de violência doméstica e familiar assim sendo apresentamos ao final do parecer substitutivo com o fito de estabelecer princípios e diretrizes para as ações do estado voltadas para a conscientização dos alunos sobre a importância da lei Maria da Penha no combate e na prevenção da violência doméstica e familiar nas escolas da rede pública de ensino do estado por fim ressaltamos que a argumentação aduzida neste parecer se aplica aos projetos anexados uma vez que estes tratam da lei Maria da Penha e da violência contra a mulher em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 99 de 2019 na forma do substitutivo número 1 a ser apresentado substitutivo número 1 estabelece princípios e diretrizes para as ações do estado voltadas para a conscientização dos alunos sobre a importância da lei Maria da Penha no combate na prevenção da violência doméstica e familiar nas escolas da rede pública de ensino no estado a assembleia legislativa do estado de minas gerais decreta artigo primeiro as ações do estado voltadas para a conscientização dos alunos sobre a importância da lei Maria da Penha no combate na prevenção da violência doméstica e familiar nas escolas da rede pública de ensino do estado atenderão ao disposto nesta lei artigo segundo a implementação das ações a que se refere o artigo primeiro observará os seguintes princípios e diretrizes primeiro o incentivo a realização de palestras ou de debates para divulgar informações a respeito da lei Maria da Penha segundo a participação dos alunos e profissionais das áreas de educação na forma na formulação e na implementação das ações governamentais a que se refere o artigo primeiro terceiro a prioridade no desenvolvimento e distribuição de material informativo sobre a lei Maria da Penha quarto a promoção da continuidade das ações de conscientização dos alunos sobre a importância da lei Maria da Penha no combate na prevenção da violência doméstica e familiar artigo terceiro as ações do estado a que se refere o artigo primeiro terão os seguintes objetivos um capacitar profissionais da área da educação para ministrar palestras sobre a lei Maria da Penha dois incentivar as reflexões sobre o combate à violência contra a mulher artigo quarto esta lei entre vigor na dada de sua publicação deixa eu parecer senhor presidente em discussão parecer não há inscrições encerra-se a discussão em votação os deputados favoráveis permaneçam como se encontram os contrários queiram manifestar seu microfone aprovado do o parecer projeto de lei 1576 de 2020 em primeiro turno confere ao município de Maria da Fé o título de capital estadual do azeite extra virgem o autor é o deputado Duarte Bechir na condição de relator passo a emitir o entendimento de autoria do deputado Duarte Bechir o projeto em epílogo confere ao município de Maria da Fé o título de capital estadual do azeite extra virgem publicado no diário legislativo a proposição foi distribuída às comissões de condições de justiça e de agropecuária e agroindústria preliminarmente compete essa comissão a análise dos aspectos jurídicos constitucionais da proposição o projeto em análise em síntese pretende conferir ao município de Maria da Fé o título de capital estadual do azeite extra virgem segundo o autor da proposição o município de Maria da Fé detém o marco histórico de ser a cidade que produziu o primeiro azeite extra virgem genuinamente brasileiro essa relevante conquista foi alcançada no ano de 2008 fruto de pesquisas elaboradas durante décadas e de metodologias aplicadas a essa cultura relativamente nova em nosso país atualmente existem mais de 20 produtores olivicultores em plena atividade de Maria da Fé que atuam decisivamente para o desenvolvimento da olivicultura em âmbito nacional a partir dos avanços construídos no município condição que o habilita a ser reconhecido como capital estadual do azeite extra virgem no que concerne os aspectos condicionais os quais competem a essa comissão analisar não vislumbramos óbvios jurídicos quanto a iniciativa parlamentar para dar partido ao processo legislativo uma vez que o artigo 66 da constituição do estado não impõe nenhuma restrição a tal procedimento no que diz respeito a competência para legislar sobre o tema cumpre esclarecer que o princípio constitucional a orientar o legislador constituinte na divisão de competências entre os entes federativos é o da predominância do interesse segundo este competem com a união as matérias de predominante interesse nacional aos estados os de predominante interesse regional restando aos municípios as de predominante interesse local sob esse aspecto também não vemos empecilho a disciplina do tema por lei estadual uma vez que prevalece o interesse regional ademais segundo se põe o parágrafo primeiro do artigo 25 da carta mineira são reservadas aos estados as competências que não lhes sejam vedadas por essa constituição é importante destacar que iniciativas semelhantes já foram aprovadas nos três níveis da federação essa comissão já manifestou juízo favorável à constitucionalidade do projeto de lei 4.064 de 2017 que declara o município de Nova Lima capital estadual da cerveja artesanal no âmbito municipal a lei 97.14 de 2009 declarou o município de Belo Horizonte capital mundial dos botecos por fim em 2018 o congresso nacional aprovou a lei 13.773 de 2018 conferindo ao município de Salinas no estado de Minas Gerais o título de capital nacional da cachaça visto o aspecto jurídico formal esclarecemos que cabe a comissão de agropecuária e agroindústria se pronunciar sobre o mérito da homenagem adotando providências necessárias para averiguar o alcance e a abrangência do destaque do município na atividade que poderá distinguí-lo como capital estadual em fase disposta concluímos pela legalidade constitucionalidade juridicidade do projeto de lei 15.576 de 2020 este o parecer que coloco em discussão não havendo inscrições em votação os deputados favoráveis permaneçam como se encontram os contrários querem manifestar-se ao microfone aprovado o parecer projeto de lei 1847 de 2020 em primeiro turno que dispõe sobre a estadualização de trecho rodoviário que especifica e dá outras providências o autor é o deputado Antônio Carlos Arantes o relator deputado Zé Reis a quem passa a palavra senhor presidente projeto de lei do número 1847 de 2020 de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes baixaria em diligência a proposição para que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade para que se pronuncie da mesma forma sobre a viabilidade do mérito e seus impactos da mesma forma a Prefeitura Municipal de Bambuí e a Prefeitura Municipal de Tapiraí informem sobre existências de leis locais que autorizam a transmissão ao estado do decreto do trecho rodoviário especificado do projeto que temos presidente em votação os requerimentos de diligência apresentados pelo relator os deputados favoritos permaneçam como se encontram aprovada aprovados os requerimentos de diligências projeto de lei 2262 de 2020 em primeiro turno que cria política estadual de proteção ao nióbio altera a lei 23477 de 5 de dezembro de 2019 e a lei número 17348 de 17 de janeiro de 2008 da outras providências o autor é o deputado Fernando Pacheco na condição de relator passo a fazer a leitura do parecer de autoria do deputado Fernando Pacheco o projeto de lei que cria a política estadual de proteção ao nióbio altera a lei 23477 de 5 de dezembro de 2019 e a lei 17348 de 17 de janeiro de 2008 da outras providências publicado no diário do legislativo de 12 de novembro de 2020 foi o projeto distribuído às comissões de construção e justiça minas e energia desenvolvimento econômico e fiscalização financeira para aparecer nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102 do regimento interno preliminarmente cumpre examinar a proposição dos aspectos de juridicidade constitucionalidade e legalidade o projeto em tela pretende instituir a política estadual de proteção ao nióbio ppnmg com o objetivo de garantir a exploração desse recurso estratégico pelo estado para impulsionamento e desenvolvimento econômico e tecnológico de minas gerais o conteúdo do projeto de lei em análise dispõe sobre os princípios do artigo segundo e diretrizes da política artigo terceiro segundo aponta o autor em sua justificação o projeto de lei tem o intuito de garantir a relevância do nióbio como recurso estratégico do estado capaz de alavancar o desenvolvimento tecnológico através do investimento em pesquisa e desenvolvimento assim como a importância de minas gerais como o maior produtor mundial considerando que a matéria contida no bojo da proposição relaciona-se à instituição de política pública estadual a princípio da proposição se insere no âmbito daqueles de iniciativa privativa do governador a que se refere o artigo terceiro do artigo 66 da constituição do estado contudo conforme precedentes dessa comissão viabiliza-se a apresentação de projetos de lei de iniciativa parlamentar na criação de políticas públicas desde que em respeito ao princípio de separação entre os poderes não haja interferência na estrutura organizacional da administração pública do poder executivo e nem se atribuam competências a órgãos e entidades estatais a instituição da política estadual mediante projeto de lei de iniciativa parlamentar torna-se juridicamente viável contanto que a política se restringe a definição de diretrizes parâmetros e objetivos percebe-se assim que a proposta avança em termos em temas de iniciativa exclusiva do poder executivo ao dispor que uma parcela dos recursos advindos das receitas de sessão dos direitos creditórios de institucionalidade do estado referidos na lei 23.477 de 5 de dezembro de 2019 possa ser investida em financiamento de pesquisa e inovação tecnológica por meio do fundo estadual de incentivo a inovação tecnológica FIT nos termos da lei 17.348 de 17 de janeiro de 2008 por esse motivo é necessário fazer adequações que entendemos pertinentes nos termos do substitutivo número 1 apresentado ao final do parecer por fim alertamos que a análise dos aspectos meritórios do projeto assim como suas implicações práticas será feita em momento oportuno pelas comissões de mérito em face disposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 2262 de 2020 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado substitutivo número 1 dispõe sobre a política estadual de proteção unióbio assembleia legislativa de minas gerais decreta artigo primeiro fica instituída a política estadual de proteção unióbio ppnmg com o objetivo de garantir a exploração desse recurso estratégico pelo estado para impulsionamento e desenvolvimento econômico e tecnológico de minas gerais artigo segundo a política estadual de proteção unióbio será implantada com base nos seguintes princípios primeiro valorização e reconhecimento da importância dos estados minas gerais como dos principais players mundiais no mercado do unióbio segundo busca e garantia da vanguarda dos estados minas gerais no que se refere as tecnologias e produtos adivindos do unióbio terceiro garantia de investimentos que possam beneficiar os cidadãos do estado e o próprio estado com recursos adivindos da exploração do unióbio artigo terceiro a política de que trata essa lei tem como diretrizes primeiro expor e difundir a importância estratégica do unióbio para os estados minas gerais como maior produtor mundial desse mineral com incentivo a produção e publicação de material de pesquisas e trabalhos relacionados ao tema preferencialmente por meios digitais segundo incentivar a criação de incubadoras de empresas de base tecnológica e startups que tenham como principal foco o unióbio terceiro fomentar a parceria entre universidades centros de pesquisas tecnológicas e empresas privadas com o intuito de desenvolver tecnologias e produtos com base no unióbio quarto estimular a diversificação do mercado possibilitando a outras empresas se colocarem como opção tanto para a exploração quanto para o beneficiamento e a pesquisa do unióbio no estado cinco estudar a criação no médio prazo de um parque tecnológico voltado voltado para a pesquisa desenvolvimento e produções tecnológicas adivinas no unióbio artigo 4º essa lei entra em vigor na data de sua publicação e esse o parecer que submeto a discussão para discutir o autor deputado Fernando Pacheco primeiramente bom dia presidente deputado Sávio Sousa Cruz presidente da comissão de constituição de justiça e redação bom dia também ao deputado Bruno Engler deputado Guilherme da Cunha deputado José Reis deputado Charles Santos deputado Mauro Tramonte e Cristiano da Silveira que faziam-se ou fazem presentes ainda a essa reunião é muito importante eu externar o meu pensamento era até para eu estar aí hoje mas houve um impedimento não pude fazer a viagem estarei amanhã mas aproveito por videoconferência para manifestar a intenção a ideia e a estratégia do PL 2262 de 2020 que foi protocolado no dia 6 de novembro presidente e demais deputados é de suma importância como você mesmo disse na leitura do parecer dos entendimentos garantir essa relevância do NIOB como estratégia para o nosso estado esse interesse de Minas em buscar essas garantias visa o desenvolvimento social econômico e tecnológico que o NIOB pode projetar não só no presente mas no futuro ainda mais e esse aumento de investimentos que deveria ser feito em pesquisas almejando a diversificação de uso e de mercado dessa fonte de minério excelência que Minas Gerais detém na quantidade é predomínio enorme no mundo todo esse patrimônio devidamente protegido pode criar maior segurança ao crescente valor que ele demonstra todos os anos em todos os indicadores seja no da mineração do mercado de capitais né e tanto outro fator agregado já foi inventado que se torna matéria-prima para baterias com riscos menores não correndo risco de explosão com lítio às vezes promove mas ele também nas ligas e em todos os incrementos que ele participa ele tem relevância de ser muito resolutivo muito econômico e nós mineiros detemos mais de 90% das jazidas do mundo então é essa riqueza não pode ser comprometida em espécie nenhuma nós não podemos enquanto guardiões do estado deixar de legislar em cima dessa vertente que trará já traz irá trazer muito mais riquezas exclusivas porque não é assim em nenhum outro estado e o nosso país a gente tem que ter essa estratégia como referência quantitativa mas também qualitativa no que ainda irá acontecer de discussões em cima do nióbio e o ponto de partida para essas discussões mais amplas para o futuro visa meios de produção visa o nosso estado sendo como referência maior o mundo o grande eixo o grande detentor para nós termos essa condição exclusiva tanto para o mercado quanto para as tecnologias que irão surgir e o desenvolvimento protagonismo amplo do assunto a nível global se nós temos isso no nosso estado nós não podemos deixar isso solto eu percebi em várias discussões que o nióbio é uma joia da coroa que ele pode ser vendido que ele pode ser negociado nós temos que ter muito cuidado com isso então esse PL ele visa exclusivamente a dar uma diretriz e garantir a proteção a princípio eu ampliei os horizontes mas eu entendo que o trabalho que a CCJ fez deu mais condições dele tramitar dele também ser bem recebido pelo governo e eu me sinto satisfeito com o parecer de vossa excelência eu aproveito para exaltar que trouxe melhorias né às vezes na ânsia de querer externar a grandeza a gente pode ter até cometido algum algum vício de iniciativa que seria do executivo mas passando pela CCJ teve o devido cuidado disso não acontecer eu me sinto plenamente satisfeito com o parecer de vossa excelência e peço aos membros da CCJ que possa votar pela aprovação para isso seguir adiante nós começarmos um desenvolvimento um entendimento para as políticas que poderão surgir até mesmo depois desse projeto de lei se ele for aprovado aqui e seguir para a plenária então meu interesse é que essa discussão assim acrescente ao assunto de óbito um marco regulatório uma questão mais abrangente e eu inicio com essas diretrizes com esse projeto que foi lapidado aqui na CCJ para que ele possa prosseguir eu agradeço o espaço e peço a compreensão dos membros da CCJ para que possam nos dar crédito votando a favor desse projeto muito obrigado presidente e demais deputados obrigado deputado Fernando Pacheco continua em discussão não há mais inscrições em votação os deputados que forem favoráveis à aprovação do relatório permaneçam como se encontram os contrários queiram manifestar seu microfone aprovado o parecer projeto de lei 2343 de 2020 em primeiro turno dispõe sobre atorção de medidas para atenuar as perdas do setor de promoção de eventos em razão de medidas adotadas pelo estado para o enfrentamento da pandemia de covid-19 o autor deputado Gil Pereira o relator deputado Guilherme da Cunha quem passa a palavra para a apresentação do seu relatório parecer para o primeiro turno do projeto lei número 2343 de 2020 de autoria do deputado Gil Pereira o projeto de lei dispõe sobre a adoção de medidas para atenuar as perdas do setor de promoção de eventos em razão das medidas adotadas pelo estado para o enfrentamento da pandemia de covid-19 o projeto prevê que o estado poderá para fins de redução das perdas econômico-financeiras sofridas pelo setor de promoção de eventos isentar do pagamento de tributos multas e demais encargos de mesma natureza na via administrativa ou judicial cujo fato gerador tenha ocorrido durante a vigência 1 de 20 de março de 2020 além disso prevê que para firmar contrato com a administração pública os estabelecimentos relacionados à promoção de eventos ficam dispensados de comprovar o pagamento de tributos cujo fato gerador tenha ocorrido durante a vigência do citado decreto por fim estabelece que as medidas poderão ser estendidas por dois anos após o fim do estado de calamidade pública decorrente da pandemia de covid-19 conforme a edificação do autor o setor de promoção de eventos está sendo um dos mais prejudicados visto que foi o primeiro a interromper suas atividades e provavelmente será um dos últimos a retomar devido a possibilidade de aglomeração humana é um setor que gera muito emprego renda e desenvolvimento cultural por isso a necessidade de um auxílio mais apurado destacamos que a competência para legislar sobre o direito tributário nos termos do artigo 24 inciso 1 da constituição federal é concorrente entre união estado e distrito federal dessa forma o estado está autorizado a legislar sobre o tema além disso no que se refere a iniciativa para deflagrar o processo legislativo e não existe norma instituidora de iniciativa privativa do governador nesse sentido no que se refere a possibilidade de isentar tributos multas e encargos previstas no projeto é importante ressaltar que o estado já detém o poder de conceder benefícios relativos aos tributos de sua competência mas para isso devem ser observadas balizas postas pela constituição e pela lei consoante o disposto no parágrafo 6 do artigo 150 da constituição da república qualquer subsídio isenção redução de base de cálculo concessão de crédito presumido anistia ou remissão relativos a impostos taxas ou contribuições só poderão ser concedidos mediante lei específica federal estadual ou municipal que regule exclusivamente as exonerações fiscais mencionadas ou correspondente tributo ou contribuição sem prejuízo disposto no artigo 155 parágrafo 2 inciso 12 a linha g assim o legislador constituinte estabeleceu a reserva absoluta de lei em sentido formal para concessão de benefícios fiscais ou seja o tratamento da referida matéria só pode ser veiculado por normas que derivem de fonte parlamentar isso quer dizer que é vedado ao poder legislativo conferirá outro órgão a prerrogativa que lhe é constitucionalmente atribuída de conceder as exonerações fiscais sob pena de transgressão do princípio da separação de poderes dessa forma vislumbramos vício de ordem jurídica uma vez que o projeto não concede diretamente a isenção mas possibilita a sua concessão na forma de uma autorização legislativa ainda que ele não se revestisse de natureza meramente autorizativa a lei complementar número 101 de 2000 a lei de responsabilidade fiscal determina o cumprimento de uma série de requisitos para tanto a exemplo da apresentação da estimativa do impacto orçamentário financeiro da medida no exercício em que deve iniciar sua vigência e nos dois exercícios seguintes o que não se verifica no caso em análise e mais recentemente o artigo 113 do ato das disposições constitucionais transitórias inseriu no texto constitucional a previsão de que a proposta legislativa que crie renúncia de receita deve ser acompanhada da estimativa de seu impacto por isso da forma como apresentado o projeto não atende agitamos a lei de responsabilidade fiscal e o artigo 113 do ADCT no que se refere a possibilidade de dispensa de comprovação do pagamento de tributos para firmar contrato com a administração pública prevista no projeto deve ser considerado que para firmar contrato com a administração pública as leis federais nº 8666 de 93 e 14133 de 2021 exigem prova da regularidade perante a fazenda estadual federal e municipal do domicílio ou sede do licitante não compete ao estado portanto legislar para alterar as regras atinentes à regularidade fiscal prevista por outro lado a lei federal nº 13.979 de 2020 no artigo 4º traça a hipótese em que é admissível a dispensa da regularidade fiscal para a celebração de contratos com o poder público quando decorrente do enfrentamento da pandemia e nas condições que especifica vejamos artigo 4º na hipótese de haver restrição de fornecedores ou de prestadores de serviço a autoridade competente excepcionalmente mediante justificativa poderá dispensar a apresentação de documentação relativa à regularidade fiscal ou ainda o cumprimento de um ou mais requisitos de habilitação ressalvados à exigência de apresentação de prova de regularidade trabalhista e o cumprimento do disposto no inciso 33 do capítulo do artigo 7 da Constituição Federal em relação ao setor cultural foi editado o decreto nº 48.059 de 2020 que dispõe no artigo 19 que excepcionalmente mediante justificativa da autoridade competente poderá ser dispensada a apresentação de documentação relativa à regularidade fiscal assim caso sejam verificadas as condições para dispensa de comprovação da regularidade ela é possível mediante ato do poder executivo a quem cabe verificar a conveniência e oportunidade da medida em vista do exposto e diante das balizas legais e constitucionais apontadas sugerimos por meio de substitutivo ao final apresentado a inserção do dispositivo contendo o objeto da proposta do inciso 2 do artigo 1º do projeto no bojo da lei nº 23.631 de 2020 que dispõe sobre a adoção de medidas para o enfrentamento do estado de calamidade pública decorrente da pandemia de covid-19 causada pelo coronavírus mas de forma que não configure invasão da esfera administrativa e seja observada a legislação em vigor sobre a matéria em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto nº 2.343 de 2020 na forma do substitutivo nº 1 a seguir apresentado substitutivo nº 1 acrescenta dispositivo à lei nº 23.631 de 2 de abril de 2020 que dispõe sobre a adoção de medidas para o enfrentamento do estado de calamidade pública decorrente da pandemia de covid-19 causada por coronavírus artigo 1º fica acrescentado ao artigo 11 da lei nº 23.631 de 2020 o seguinte inciso 12 inciso 12 avaliação da possibilidade dispensa da apresentação pelo setor de promoção de eventos de documentação relativa à regularidade fiscal nas contratações com a administração pública nos termos da legislação federal artigo 2º essa lei entra em vigor na data de sua publicação e esse é o nosso parecer seu presidente em discussão parecer não há inscrições em votação dos deputados favoráveis permaneçam como se encontram os contrários manifestem o microfone aprovado o parecer o projeto de lei 2436 2021 em primeiro turno revoga o inciso 4º do artigo 120 da lei 6.763 de 26 de dezembro de 1975 da outras providências o autor deputado Arlen Santiago relator deputado Charles Santos aqui em passo a palavra senhor presidente estou apresentando o requerimento com o seguinte texto o deputado este que subscreve na condição de relator do projeto de lei 2436 de 2021 autoria do deputado Arlen Santiago que revoga o inciso 4 do artigo 120b da lei 6.763 de 26 de dezembro de 1975 e da outras providências requer a vossa senhoria nos termos do artigo 301 do regimento interno seja a proposição encaminhada a secretaria de estado de desenvolvimento econômico para que informe sobre o impacto da proposição no que se refere ao custo das tarifas para o usuário e a secretaria de estado de fazenda para que informe sobre o eventual impacto positivo do objeto do projeto na arrecadação e na situação fiscal do estado este é o requerimento senhor presidente para discutir senhor presidente para discutir o requerimento o autor do projeto deputado Arlen Santiago esse projeto ele tem por finalidade corrigir uma distorção que vem acontecendo desde 1975 então provavelmente há quase 50 anos deputado só para retificar um erro assim da condição dessa presidência é porque requerimento não é discutido é só votado então vou voltar a palavra a título de encaminhamento de votação do requerimento tá bom encaminhamento de votação então muito obrigado senhor presidente bom o que acontece é o seguinte essa lei essa lei de 1975 quer dizer tem quase 50 anos ela faz com que a paupérrima semig que tanto maltrata os consumidores as pessoas que dependem dela e tanto é benéfica para poder aumentar os salários dos seus contratados a cada governo se repete isso com a mesma frequência a gente então vê que hoje o primo pobre tá sendo DR nós estamos vendo aí uma quantidade enorme de estradas precisando de tapas buracos não tem os recursos necessários então essa lei trouxe uma isenção para a semig e para a copasa de usando o terreno que é do DR é ela tem que pagar por isso só que a semig na truculência dela inclusive eu pessoa física até uma empresa minha está na justiça contra ela que ela invadiu um terreno meu passou uma linha e fica por isso mesmo e não está nem aí para nada então a gente vê que é uma firma que ela tripudia em cima do nosso povo mineiro então qual a justificativa de nós vermos o nosso povo trafegando em estradas com menor qualidade para que a semig fique com esse recurso a secretaria de obras quando viu esse nosso projeto ela fez o levantamento de que se a semig e a copasa pagarem pelo uso da faixa de domínio do DR assim como firmas de fibra fibra ótica pagam assim como outras firmas que usam pagam também realmente daria uma arrecadação que para o estado não é muito grande mas poderá pelo menos fazer alguns tapaburacos e melhorar a qualidade de vida do usuário das rodovias isso vai dar mais ou menos uma arrecadação da semig e da copasa de 50 milhões de reais por ano não é muito não é muito se nós olharmos quanto a diretoria da semig ganha provavelmente não será nem quase o salário do pessoal lá da semig também nós tivemos um cuidado de colocar de mudar o artigo 5º e aí no artigo 5º nós estamos continuando isentar a ocupação na faixa de domínio nas regiões norte e nordeste do estado é para a copa nor que é uma prima realmente mais pobre da copasa e aí então nesse caso nós tivemos esse carinho e esse cuidado né então eu acredito que o impacto na conta da semig ele é zero né na conta da copasa também praticamente é zero e além disso vai beneficiar um pouco essa questão das estradas e aí nós estamos protegendo quem não pode pagar que são os moradores das regiões onde o serviço de água é mais é mais carente apesar de que a copasa por ser a maior poluidora dos nossos rios no estado né ela nem mereceria tanta consideração e eu acho que a economia que foi feita nesses 50 anos pela semig e pela copasa né eu não vi ela beneficiar em nada a população e os buracos aí tem realmente transtornado muito então eu acho que com essa minha fala praticamente as dúvidas do nosso querido amigo deputado charles elas poderiam ser sanadas né porque o cálculo é em torno de 50 milhões de reais caso ele queira já pode imediatamente já ligar porque o a secretaria de infraestrutura já fez todos os cálculos ficaram muito satisfeitos com essa nossa proposição e a gente colocaria se por acaso o charles não puder retirar o pedido da diligência né nós gostaríamos senhor presidente que se a diligência não for mandada até a semana que vem então suspeite por sete dias e na semana que vem a gente vota porque se os interessados não quiserem se manifestar é porque estão satisfeitos obrigado retomando o processo de votação os deputados que forem favoráveis aos requerimentos de diligência apresentados pelo relator charles santos permaneçam como se encontram os contrários queiram manifestar aos microfones estão aprovados os requerimentos de diligência projeto de lei 2684 de 2021 em primeiro turno que dispõe sobre a implantação do sistema de vídeo e áudio nas viaturas e uniformes policiais na forma que menciona o autor é o deputado Jean Freire e o relator é o deputado Cristiano Silveira a quem passo a palavra parecer para o primeiro turno do projeto de lei 2684 de 2021 o projeto de lei pretende autorizar o poder executivo a instalar câmeras para captação de imagens e de áudio nas viaturas policiais a serem adquiridas pelo estado para serem utilizadas nas áreas de segurança pública e de defesa civil bem como para instalar microcâmeras nos uniformes utilizados pelos policiais civis da CORE e da Polícia Militar de Minas Gerais com capacidade de registrar o que o policial vê ouve, fala e faz para tanto a proposição busca estabelecer características técnicas mínimas das câmeras e microcâmeras que garanta a qualidade das imagens e sons captados além disso estabelece que nas viaturas policiais já adquiridas pelo estado as câmeras deverão ser instaladas de modo gradativo no prazo máximo de um ano contado a publicação da lei por fim ela determina que as câmeras e microcâmeras deverão ser integradas ao sistema de comunicação central dos órgãos de segurança pública e que as imagens deverão ser arquivadas pelo período de cinco anos podendo ser utilizadas para atender as demandas judiciais e administrativas sobre o prisma sobre o prisma da competência legislativa entendemos que não há óbvio constitucional para que o estado disciplina a matéria uma vez que ela não integra nenhum dos temas que a constituição atribuiu a competência legislativa da união ou dos municípios por isso ela é abarcada pela competência legislativa residual atribuída ao estado pelo artigo 25 parágrafo 1º da constituição federal no que diz respeito a iniciativa o projeto não subtrai a iniciativa legislativa parlamentar pois não é matéria reservada expressamente pela constituição do estado ao governador nem a outra autoridade nos termos do seu artigo 66 firmadas essas premissas concluímos que sob o prisma da constitucionalidade a proposição deve tramitar e ser avaliada pelas demais condições de mérito porém entendemos que ela merece reparos não só para se adequar a técnica legislativa mas também para afastar pontos que trata de matéria aparentemente reservada ao poder executivo em especial quanto aos aspectos técnicos dos equipamentos a serem adquiridos para cumprir o dever nela veiculado por isso apresentamos ao final do parecer o substitutivo número 1 em face do exposto concluímos pela constitucionalidade legalidade e juridicidade do projeto de lei 2684 de 2021 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado substitutivo número 1 torna obrigatória a instalação de câmeras de vídeo nas viaturas e nos uniformes policiais do estado a assembleia legislativa do estado de minas gerais decreta artigo 1 é obrigatória a instalação de câmeras de vídeo 1 nas viaturas policiais utilizadas pela polícia civil de minas gerais e pela polícia militar de minas gerais 2 nos uniformes dos policiais civis da coordenadoria de operações especiais da polícia civil de minas gerais o core 3 nos uniformes dos policiais da polícia militar que trabalham no policiamento ostensivo e no atendimento à população parágrafo 1 as câmeras a que se refere o CAPT deverão ter capacidade de captar imagens e sons em formato que garanta sua qualidade parágrafo 2 as imagens captadas pelas câmeras a que se refere o CAPT serão arquivadas pelo período de 5 anos e poderão ser utilizadas para instrução de procedimentos administrativos e processos judiciais o artigo 2 as despesas decorrentes dessa lei ocorrerão por conta de dotações instrumentares dos respectivos órgãos e o artigo 3 essa lei entrevigou na data da sua publicação esse é o parecer em discussão parecer para discutir seu presidente para discutir deputado Guilherme da Cunha seu presidente eu sou entusiasta dessa proposta inclusive fiz questão de entrar em contato com o deputado doutor Jean Freire que eu pesquisei e vi que era o autor da proposição e na sequência entrar em contato com o relator deputado Cristiano Silveira pedindo a ele que desse uma prioridade na tramitação do projeto eu acho um projeto com capacidade de modificar a maneira desconfiada com que boa parte da população se relaciona com as forças de segurança atualmente é um projeto que protege o bom policial das falsas acusações é um projeto que protege a população dos maus policiais mas da forma como foi feito o substitutivo senhor presidente eu acredito que ele possa gerar uma despesa considerável sem previsão de fonte de custeio estimativa de impacto então o substitutivo na medida em que obriga a instalação e a manutenção por cinco anos as imagens e vídeos puxa vida se eu fizer um vídeo com meu celular aqui com a duração de 12 horas que é um turno de trabalho de um policial possivelmente eu vou estrapolar a capacidade de memória dele 12 horas de vídeo é muito então a gente precisa prever como que isso vai ser custeado para a gente ter condições de efetivamente dar cumprimento à lei e não me parece que houve sequer estimativa do impacto na realização do substitutivo que trocou uma autorização para uma imposição isso me preocupa sobre a maneira então eu vou pedir vista para ver se a gente consegue caminhar com essa questão da estimativa de impacto que a meu sentir é matéria de aspecto constitucional sim muitas vezes eu sou voto vencido nesse sentido aqui na comissão mas entendo que estimativa de impacto orçamentário financeiro ela é matéria constitucional nos termos artigos 113 do ADCT e portanto deve ser enfrentada nessa comissão a gente pode não mergulhar no aspecto se é suficiente insuficiente se é um impacto positivo negativo mas pelo menos para saber o impacto e com isso o projeto poder avançar eu acho que é necessário para dar cumprimento ao artigo 113 do ADCT então é um projeto que eu tenho todo o interesse em ver avançar eu acho um projeto sensacional com capacidade de mudar a nossa segurança pública especialmente a relação da população com as forças policiais e mudar para melhor fiz questão de pedir para que fosse pautado procurar o autor procurar o relator mas infelizmente vou pedir vista nessa sessão nessa nossa reunião em vista das modificações feitas no substitutivo para que a gente possa avançar na análise sobre os custos do projeto é regimental concedidas vistas o projeto ao deputado Guilherme da Cunha projeto de lei 2751 de 2021 em primeiro turno que autoriza o poder executivo a doar ao município de Monticião o imóvel que especifica autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva o relator é o deputado Cristiano Silveira a quem passa a palavra Presidente vou proceder a leitura aqui do parecer mas como foi pedido vista pelo deputado Guilherme sobre o o projeto anterior não tive oportunidade de argumentar só queria lembrar aos colegas que não tem sido praxe da Comissão de Constituição e Justiça a análise de impacto financeiro das matérias essa prerrogativa tem ficado a cargo da Comissão de Mérito que é a Comissão de Fiscalização Financeira do qual normalmente procede esse tipo de análise e as adequações na matéria quando pertinente eu só queria trazer essa consideração é o parecer para o primeiro turno do projeto de lei 2751 de 2021 o projeto de lei 2751 de 2021 tem por objetivo autorizar o poder executivo da um município de Monticião o imóvel com área de 2180 m² situado no bairro Almeida naquele município registrado sobre o número 4.317 a folha 12 do livro 3G no cartório de regiões de imóveis na comarca de Monticião para transferência de domínio de patrimônio público ainda que para outro ente da federação artigo 8 da Constituição Mineira exija avaliação prévia autorização legislativa e licitação excepcionando-se a última exigência quando se tratar de doação e permuta na forma da lei a prefeitura de Monticião por meio do ofício 69 de 2021 informou que no local já funciona uma escola estadual porém desde seu encerramento bem encontra-se sem utilização e em processo de deterioração ademais o artigo segundo o projeto determina a reversão do imóvel ao patrimônio do estado se não lhe for dada a destinação prevista no prazo assinalado a secretaria de estado de governo por sua vez encaminhou a nota técnica da secretaria de estado de planejamento e gestão por meio da qual esta se manifestou favoravelmente a alienação pretendida mesmo bem estando vinculada atualmente a secretaria de estado de educação já que o estado não tem projeto para o aproveitamento do imóvel entretanto fez observação de que era preciso adequar o texto à técnica legislativa em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade com a emenda número 1 a seguir apresentada emenda número 1 desse ao capítulo do artigo 1 a seguinte redação artigo 1 fica o poder executivo autorizado a doar o município de Montesão imóvel com áreas de 2.180 metros quadrados situado no bairro Almeidas naquele município registrado sob o número 4.317 as folhas 12 e 13 do livro 3G no cartório de regiões de imóveis da comarca de Montesão é o parecer em discussão o parecer não há oradores inscritos em certa discussão em votação os deputados favoráveis permaneçam como se encontra os contrários manifestam o microfone aprovado o parecer projeto de lei 2.752 de 2021 em primeiro turno que autoriza o poder executivo doar ao município de Montesão o imóvel que especifica autor também é o deputado Brantão Ribeiro Silva e o relator deputado Cristiano Silveira a quem devolvo a palavra a proposição determina também a proposição autoriza de autorizar o poder executivo doar ao município de Montesão o imóvel com área de 10 mil metros quadrados situado no bairro Rio das Pedras naquele município registrado sob o número 152 a folha 53 do livro 3 no cartório de regiões de imóveis da comarca de Montesão para instalação de uma unidade básica de saúde como para esclarecer que a Prefeitura Municipal de Montesão apresentou o ofício 169 de 2021 que relatou o interesse na operação e solicitou alteração na destinação prevista no projeto ainda com propósito de defender o interesse coletivo no artigo 2º o projeto prevê a reversão do bem ao patrimônio do Estado se no prazo de 5 anos contados a laboratura da escritura pública a doação não lhe tiver sido dada a destinação nesse termos não há óbito a tramitação do projeto de lei a preço porém considerando as ressalvas supostas apostadas pela CEPLAG pelo município de Montesão apresentamos ao final deste parecer o substitutivo número 1 substitutivo em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo número 1 a seguir redigido substitutivo número 1 autoriza o poder executivo do município de Montesão imóvel que especifica a Assembleia Legislativa dos Estados Minas Gerais decreta artigo 1º fica o poder executivo autorizado do município de Montesão imóvel com áreas de 10 mil metros quadrados situado no bairro Rio das Pedras naquele município registrado sobre o número 152 a folha 53 do livro 3 no cartório de regiões de imóveis da comarca de Montesão parágrafo único imóvel que se refere ao capto destino-se a regularização habitacional artigo 2º artigo 2º o imóvel de que trata essa lei reverterá o patrimônio do Estado se fim do prazo 5 anos contados a lavratura da escritura pública de doação não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do artigo 1º artigo 3º revoga-se a lei 19.579 de 16 de agosto de 2011 artigo 4º essa lei entrevigou na data da sua publicação eixo aparecer obrigado deputado Cristiano Silveira vamos colocar em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que discordem se manifestem pelo microfone está aprovado o parecer como o próximo projeto a ser analisado é de minha autoria passo a presidência ao deputado Cristiano Silveira projeto de lei 2764 de 2021 primeiro turno altera a lei 23.764 de 7 de janeiro de 2021 que institui a política estadual de valorização da vida a ser implementada na rede estadual de ensino autor deputado Charles Santos relator deputado Zé Reis qual pergunta já está pronto para emitir seu parecer senhor presidente nobres colegas projeto de lei número 23.764 de 7 de janeiro de 2021 da qual tenho a honra de ser relator pelo esse grande amigo deputado Charles Santos que é autor desse projeto de suma importância que contribuirá para o estado de Minas Gerais a proposição em análise altera a lei 23.764 de 7 de janeiro de 2021 que institui a política estadual de valorização da vida a ser implementada na rede estadual de ensino o objeto da proposição em análise é a ampliação da proposição de saúde mental dos estudantes e das ações de prevenção à violência autoprovocada a matéria se insere portanto no âmbito da competência legislativa estadual conforme estatue o artigo 24 inciso 12 da norma constitucional segundo o qual compete a União os estados do Distrito Federal legislar concorrentemente sobre a previdência social proteção e defesa da saúde sendo comum entre as três esferas de governo a competência da matéria sobre o assunto saúde no que concerne a iniciativa para deflagrar o processo legislativo inexiste norma constitucional instituidora de reserva de iniciativa em relação à matéria do objeto em proposição quanto ao conteúdo da proposta esta comissão já havia se pronunciado favoravelmente quanto à análise do projeto de lei que resultou na lei 23.764 de 2021 vale ainda registrar que a proposta se enquadra no contexto da política nacional de prevenção da automutilação e do suicídio regulamentada por meio da lei federal 13.819 de 2019 e que institui que constitui uma estratégia permanente do poder público para a prevenção desses eventos e para tratamento dos condicionantes a eles associados sendo assim concluímos pela juridicidade constitucionalidade ilegalidade ao projeto de lei 2764 de 2021 e já na oportunidade parabenizando o autor charlen santos pela belíssima iniciativa que trará bruns frutos para toda a sociedade mineira em discussão aparecer para discutir senhor presidente para discutir deputado charles santos senhor presidente eu quero de antemão parabenizar e agradecer o relatório apresentado pelo nobre deputado Zé Reis e encaminhar aqui senhor presidente aos colegas o voto favorável a este parecer a esta alteração na lei que inclusive é de nossa autoria o projeto e lei de nossa autoria a lei 23.764 que institui a política estadual de valorização da vida nas escolas apenas afirmando aqui senhor presidente que o objetivo é dar maior amplitude maior cobertura ao governo do estado para que os nossos jovens nossos alunos sejam impactados positivamente com esta medida nós estamos às portas aí do mês de setembro que celebra-se ou que lembra-se o setembro amarelo amarelo em que tratamos da questão da saúde mental infelizmente os nossos jovens têm sido duramente impactados negativamente por problemas psicológicos vítimas 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 da automutilação jovens deprimidos e isso com o fruto de destruição da família resultando problemas familiares gravíssimos por isso a nossa preocupação e por isso quero encaminhar aqui solicitando aos colegas o voto favorável a este parecer para que como eu já disse possamos dar maior amplitude a essa tensão a nossa juventude nos nossos dias infelizmente tão impactada pelas questões mentais pelos problemas de saúde mental agradeço senhor presidente continuo em discussão não havendo o que mais queira discutir em votação o projeto aqueles que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado devolvo a presidência ao deputado Charles Santos muito obrigado senhor presidente projeto de lei 2767 de 2021 em primeiro turno que dispõe sobre o refinanciamento de créditos estaduais não tributários e altera a lei 21.735 de 3 de agosto de 2015 de autoria do deputado Elita Arquini o relator nobre deputado Bruno Engler a quem passo a palavra para emitir o seu parecer de autoria do deputado Elita Arquini a proposição em epígrafe dispõe sobre o refinanciamento de créditos estaduais não tributários e altera a lei 21.735 de 3 de agosto de 2015 a proposição em epígrafe consoante ao artigo primeiro tem como finalidade de expor sobre o refinanciamento de créditos estaduais não tributários e sobre o programa de pagamento incentivado de créditos não tributários dos quais sejam credores a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Social e Desenvolvimento Sustentável o CEMAD a Fundação Estadual do Meio Ambiente FEAM o Instituto Estadual de Florestas IEF o Instituto Mineiro de Gestão das Águas IGAM e o Instituto Mineiro de Agropecuária IMA primeiramente destacamos que a matéria constante no projeto se insere no domínio da competência legislativa estadual conforme estabelece o inciso primeiro do artigo 24 da Constituição da República segundo o qual compete a União aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre direito financeiro além disso no que se refere a iniciativa para deflagrar o processo legislativo inexiste norma instituidora de iniciativa privativa do governador a respeito o artigo 66 inciso terceiro da Constituição Estadual estabelece as matérias de competência privativa do governador do Estado entre as quais não se insere a matéria objeto da proposição além disso cumpre diferenciarmos os créditos tributários dos créditos com natureza não tributária objeto da proposição em tela o artigo 39 parágrafo 2 da lei 4.320 de 1964 que estatua normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União dos Estados dos Municípios e do Distrito Federal estabelece que dívida ativa tributária é o crédito da fazenda pública dessa natureza proveniente de obrigação legal relativa a tributos respectivos adicionais e multas e dívida ativa não tributária são os demais créditos da fazenda pública tais como os provenientes de empréstimos compulsórios contribuições estabelecidas em lei multa de qualquer origem ou natureza exceto as tributárias foros laudêmios aluguéis ou taxas de ocupação custos processuais preços de serviços prestados por estabelecimentos públicos indenizações reposições restituições alcances dos responsáveis definitivamente julgados bem assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira de subrogação de hipoteca fiança aval ou outra garantia de contratos em geral ou de outras obrigações legais dessa forma os créditos a que se refere o projeto de lei em análise são decorrentes de uma relação jurídica que não tem fundo tributário tais créditos por não terem natureza tributária não se submetem portanto a legislação de normas gerais de direito tributário artigo 146 inciso 3º da Constituição da República consoantes no Código Tributário Nacional lei 5.172 de 1996 recepcionada com status de lei complementar registre-se que não se aplica aqui o disposto no artigo 14 da lei complementar 101 de 4 de maio de 2000 lei de responsabilidade fiscal que preconiza a necessidade que esse tipo de proposta esteja acompanhada de estudo técnico e de medidas compensatórias previstas nesse diploma legal pela literalidade do mecanismo pela literalidade do mencionado dispositivo ele se aplica somente a concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita ademais o parágrafo 3º inciso 2º do artigo 14 da LRF excepciona dos casos de renúncia o cancelamento de débito cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança a comissão de mérito poderá analisar mais detidamente se a remissão prevista na proposição acerca dos créditos não tributários decorrente de penalidades aplicadas pelo IMA e pelas entidades integrantes do SISEMA de valor original igual ou inferior a 15 mil e a 5 mil reais se enquadram nessa situação no que se refere a renúncia de receita e ao disposto no artigo 113 do ato das disposições constitucionais transitórias incluído pela emenda constituição número 95 de 2016 o qual exige que a proposta legislativa crie renúncia de receita seja acompanhada de estimativa de seu impacto orçamentário financeiro entendemos que a comissão de mérito poderá avaliar mais detidamente esse aspecto bem ainda eventual vantajosidade das medidas contidas na proposição levando em consideração por exemplo o tempo médio de duração e o custo médio de um executivo fiscal para o estado de minas gerais a fim de adequar o texto da proposição à técnica legislativa e de sanar vícios jurídicos apresentamos substitutivo número 1 em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 2767 de 2021 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado substitutivo número 1 acrescenta-se os artigos 16a a 16p na lei 21.735 de 3 de agosto de 2005 que dispõe sobre a constituição de crédito estadual não tributário fixa créditos para sua atualização regula seu parcelamento institui remissão e anistia e dá outras providências assembleia legislativa do estado de minas gerais decreta artigo 1 ficam acrescentados a lei 21.735 de 3 de agosto de 2015 os seguintes artigos 16a e 16p artigo 16a ficam instituídos o plano de pagamento incentivado dos créditos não tributários e a regularização de créditos estaduais não tributários os quais sejam credores a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável a fundação estadual do meio ambiente o estudo estadual de florestas o estudo mineiro de gestão das águas do instituto mineiro de agropecuária nos termos dos artigos 16a a 16p parágrafo único configuram créditos estaduais não tributários desde que passíveis de compor a dívida ativa não tributária da fazenda pública aqueles tais como os provenientes de contribuições estabelecidas em lei de foros de laudem de aluguês ou taxas de ocupação de preços de serviços prestados por estabelecimentos públicos de indenizações de reposições de restituições de alcance dos responsáveis definitivamente julgados bem como os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira de subrogação de hipoteca fiança aval ou outra garantia de contrato em geral ou de outras obrigações legais artigo 16b ficam remitidos os seguintes créditos estaduais não tributários decorrentes de penalidades aplicadas pelo IMA e pelas entidades integrantes do sistema estadual do meio ambiente de recursos hídricos CISEMA inciso primeiro valor original igual ou inferior a 15 mil reais inscrito não em dívida ativa ajuizada ou não sua cobrança cujo alto de fiscalização ou boletim de ocorrência de infração tenha sido emitido até 31 de dezembro de 2016 inciso segundo de valor original igual ou inferior a 5 mil reais inscrito ou não em dívida ativa ajuizada ou não sua cobrança cujo alto de fiscalização ou boletim de ocorrência de infração tenha sido emitido entre 1 de janeiro de 2017 e 31 de dezembro de 2018 o parágrafo primeiro o autuado que pretender dar prosseguimento a eventuais defesas ou recursos apresentados na esfera administrativa ou judicial em virtude dos processos administrativos vinculados às entidades integrantes do sistema deverá manifestar expressamente a sua não aquicência a remissão de que trata o caput até 30 de novembro de 2021 mediante requerimento protocolado nos termos de regulamento parágrafo segundo a remissão de crédito estadual não tributado de que trata o caput diz respeito exclusivamente ao crédito decorrente de penalidades aplicadas pelo IMA e pelas entidades integrantes do sistema não abrangendo as demais penalidades eventualmente aplicadas e a responsabilidade civil parágrafo terceiro transcorrido o prazo ao que se refere o parágrafo primeiro sem que haja manifestação expressa do autuado a penalidade de multa aplicada será considerada definitiva e alcançada pela remissão de débito parágrafo quarto a remissão de que trata o caput abrange os acordos termos e instrumentos com gêneros firmados em decorrência da lavratura dos autos de infração desde que observados os valores e as datas previstas nos incisos primeiros e segundos do caput parágrafo quinto os valores originais a que se referem os incisos do caput referem-se ao montante consignado no respectivo auto de fiscalização ou boletim de ocorrência e no auto de infração sem juros e outros acréscimos legais parágrafo sexto para fazer juros a remissão de que trata este artigo a penalidade deve ter sido aplicada em decorrência de infração ocorrida em propriedade rural de área total igual ou inferior a 100 hectares artigo 16c o plano de pagamento incentivado dos créditos não tributários constituídos ou não inscritos ou não em dívida ativa inclusive os ajuizados consiste no pagamento à vista ou parcelado com reduções dos acréscimos legais artigo 16d crédito estadual não tributário relativo a multas e acréscimos legais decorrentes das penalidades existentes em 31 de dezembro de 2018 formalizados ou não inscritos ou não em dívida ativa ajuizado ou não sua cobrança poderá ser pago à vista ou parceladamente com as seguintes reduções dos acréscimos legais observados os seguintes prazos e condições inciso primeiro 100% se pago à vista inciso segundo 90% se pago em duas parcelas iguais ou sucessivas inciso terceiro 80% se pago em três parcelas iguais e sucessivas inciso quarto 70% se pago em quatro parcelas iguais e sucessivas inciso quinto 60% se pago em cinco parcelas iguais e sucessivas inciso sexto 50% se pago em seis ou até doze parcelas iguais e sucessivas inciso sétimo 25% se pago em treze ou até 60% parcelas iguais e sucessivas parágrafo primeiro terceiro as reduções dos acréscimos legais previstas nesse artigo não se aplicam ao crédito estadual não tributário objeto de ação penal por crime ambiental artigo 16 é o crédito estadual não tributário relativo às multas e acréscimos legais decorrentes de penalidade existentes em 31 de dezembro de 2018 e aplicadas em decorrência de infração cometida em propriedade rural de área total inferior a 100 hectares formalizados ou não inscritos ou não em dívida ativa ajuizado ou não sua cobrança poderá ser pago à vista ou parceladamente com as seguintes reduções dos acréscimos legais observados os seguintes prazos e condições parágrafo primeiro 100% inciso primeiro 100% se pago em até seis parcelas iguais ou sucessivas inciso segundo 70% se pago em sete ou até vinte e quatro parcelas iguais e sucessivas inciso terceiro 50% se pago em 25 ou até 60 parcelas iguais e sucessivas artigo 16f na hipótese de pagamento parcelado de crédito estadual não tributário a que se referem os artigos 16d e 16e em caso de inadimplência de uma ou mais parcelas será observado o seguinte inciso primeiro serão aplicados juros de 1% relativamente ao mês em que o pagamento da parcela deixou de ser efetuado inciso segundo as parcelas serão iguais e sucessivas com data de vencimento no último dia dos meses subsequentes ao do vencimento da primeira parcela artigo 16g na hipótese de desistência ou revogação dos parcelamentos a que se referem os artigos 16d e 16e será imediatamente promovida a reconstituição do saldo devedor com todos os ondas legais e a restauração dos valores das multas que tenham sido reduzidas parágrafo único do saldo recolhido nos termos do disposto no caput será abatida a importância já recolhida artigo 16h para fins do disposto nos artigos 16c a 16g tratando-se de crédito estadual não tributar inscrito ou não inscrito em dívida ativa os honorários advocatícios inciso primeiro não serão devidos em se tratando de créditos não ajuizados ainda que inscritos na dívida ativa inciso segundo serão fixados em 10% do valor de crédito apurado após a redução dos acréscimos legais a que se referem os artigos 16d e 16e artigo 3º poderão ser pagos do mesmo número de parcelas e datas de vencimento do crédito não tributário parágrafo único os honorários devidos na forma do caput não compreendem não prejudicam e não se compensam com os honorários devidos ou fixados em processo judicial promovido pelo devedor para discussão de crédito não tributário artigo 16i implica a revogação dos parcelamentos a que se referem os artigos 16d e 16e inciso primeiro a inobservância de qualquer das exigências estabelecidas nos artigos 16c a 16f inciso segundo o atraso por prazo superior a 90 dias no pagamento de parcela do principal ou dos honorários advocatícios advocatícios inciso terceiro nova autuação pelo mesmo fato ocorrido após a data da homologação do ingresso no plano de pagamento incentivado de créditos não tributários artigo 16j adesão ao plano de pagamento incentivado dos créditos não tributários relativamente a área de competência da SEMAD será feita exclusivamente mediante o preenchimento e emissão do respectivo requerimento nos termos de regulamento parágrafo único para fins do disposto no caput no caso de créditos estaduais não tributários de competência do IMA o interessado deverá apresentar requerimento nos termos do regulamento artigo 16k o requerimento ao que se refere o parágrafo único do artigo 16j se for o caso será apresentado pelo interessado a uma das unidades dos órgãos que esteja circunscrito e se vincule o crédito não tributário nos termos do regulamento parágrafo único caso o crédito estadual não tributário esteja inscrito em dívida ativa o requerimento será protocolado na unidade da advocacia geral do estado responsável pela cobrança nos termos de regulamento artigo 16l o prazo para requerimento de ingresso no plano de pagamento incentivado dos créditos não tributários será até 30 de novembro de 2021 artigo 16m o interessado deverá efetuar o pagamento à vista ou na entrada prévia do parcelamento relativos ao plano de pagamento incentivado dos créditos não tributários até 30 de novembro de 2021 observado o disposto no parágrafo primeiro desse artigo e no parágrafo único do artigo 16m parágrafo primeiro nas hipóteses em que o montante do crédito estadual não tributário dependa de apuração o prazo para pagamento à vista ou da entrada prévia do parcelamento será de 30 dias contados da data da intimação que cientificará o resultado da apuração parágrafo segundo o pagamento do valor à vista ou das parcelas será feito mediante emissão de documento de arrecadação estadual disponibilizado pela Secretaria de Estado da Fazenda nos termos do regulamento artigo 16n a consolidação dos créditos estaduais não tributários de que trata o artigo 16d será feita inciso primeiro por inscrição no cadastro de pessoa física ou por núcleo do cadastro nacional de pessoa jurídica inciso segundo pelo solatório da totalidade dos créditos parágrafo único apuração de que trata o parágrafo primeiro do artigo 16m deverá ser concluída até 28 de fevereiro de 2022 artigo 16o a remissão e o pagamento à vista ou parcelado com reduções dos acréscimos legais a que se referem a essa lei inciso primeiro não autorizam a devolução restituição ou compensação de importância já recolhidas nos termos do disposto nessa lei inciso segundo importam na hipótese de parcelamento na confissão extrajudicial irrevogável e tratável do crédito estadual não tributário nos termos dos artigos 389 394 395 da lei federal 13.105 de 16 de março de 2015 inciso terceiro ficam condicionados a desistência de recursos ações ou embargos da execução fiscal nos autos judiciais respectivos e a desistência de impugnações defesas e recursos apresentados no órbito administrativo a renúncia do direito sobre o qual se fundam ou se fundariam as ações judiciais a desistência por parte do advogado do sujeito passivo de cobrança ao estado de eventuais honorários de sucumência artigo 16p aplica o seu parcelamento de crédito que trata os artigos 16d e 16e no que couber as disposições previstas em regulamento acerca do processo administrativo de constituição do crédito estadual não tributário no âmbito da administração pública direta autárquica e fundacional artigo 2º essa lei trimigou na data de sua publicação em discussão o parecer não vista senhor presidente vista concedida ao deputado Zé Reis é regimental vamos chamar agora o projeto de lei 2812 de 2021 que institui a política estadual de abastecimento alimentar PEA e da outras providências de autoria da deputada Leninho relator deputado cristiano silveira a quem dá está em condições de emitir o parecer perfeitamente presidente a palavra vossa excelência o projeto de lei análise dispõe em síntese sobre a política estadual de abastecimento alimentar PEA examinando a proposição sobre o aspecto da constitucionalidade formal verifica-se que a matéria se insere no âmbito da competência legislativa do estado de modo concorrente com a União e o Distrito Federal nos termos do artigo 24 da Constituição da República cabe destacar também que nos termos do artigo 23 incisos oitavo e décimo segundo constitui competência comum da União Estados, Municípios e Distrito Federal fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar bem como combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização promovendo a integração social dos setores desfavorecidos o projeto de lei análise ainda que de iniciativa parlamentar pode fixar diretrizes de políticas públicas estaduais não se admitindo todavia que a proposição entre em detalhes ou disponha sobre competências de órgãos da administração pública direta indireta permanecer na cargo do poder executivo e definir a melhor forma de implementá-las dessa forma vislumbra-se a possibilidade que a proposição tramite nesta casa mas deve-se ter em mente que a eficácia da lei eventualmente dela originária exigirá o concurso da vontade do executivo que detém competência privativa para as providências indispensáveis ao sucesso da medida diante do exposto julgamos oportuna apresentação ao final deste parecer do substitutivo número um que além de promover alguns reparos para o aprimoramento do texto retira dispositivos cujo conteúdo refere-se a ações de natureza administrativa cuja competência do poder executivo por fim alertamos que a análise dos aspectos meritórios do projeto assim como de suas implicações práticas será feita em momento oportuno pelas comissões de mérito por todo o exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 2812 de 2021 na forma do substitutivo número um solicita a vossa excelência faça a leitura do texto vamos suspender para entendimentos voltadas para o abastecimento alimentar atenderão ao disposto nessa lei em consonância com a lei estadual número 22.806 de 29 de dezembro de 2017 que dispõe sobre a política estadual de segurança alimentar e nutricional sustentável pesança parágrafo único para fins desta lei entende-se por abastecimento alimentar a garantia de disponibilidade de alimentos para toda a população em condições apropriadas em termos de quantidade preço e qualidade sob formas socialmente equitativas ambientalmente sustentáveis e culturalmente adaptadas artigo 2º a implementação das ações a que se refere o artigo 1º observará os seguintes princípios de diretriz 1. promoção da soberania e segurança alimentar e nutricional com ênfase na disponibilidade e acessibilidade dos alimentos 2. valorização dos produtos da sociobiodiversidade à agroecologia e aos modos tradicionais de produção 3. participação e controle social 4. incentivo aos hábitos alimentares saudáveis 5. vigilância quanto à qualidade e segurança dos alimentos da produção ao consumo artigo 3º as ações do Estado voltadas para o abastecimento alimentar terão os seguintes objetivos primeiro promover o acesso regular e permanente da população a alimentos em quantidade qualidade e diversidade adequadas segundo aperfeiçoar os mecanismos de compras adicionais e ampliar o acesso ao mercado da produção da agricultura familiar e demais povos e comunidades tradicionais terceiro promover os circuitos locais e regionais de produção processamento distribuição e comercialização dos alimentos o quarto minimizar a intermediação na comercialização de alimentos e estimular o comércio direto com a incorporação de novas tecnologias e abertura de canais adequados para escoamento de produtos quinto promover a redução do desperdício de alimentos desde a produção até o consumo sexto monitorar os preços ao produtor e no varejo como instrumento da política de abastecimento alimentar o sétimo incentivar o consumo de alimentos em natura em especial das frutas e hortaliças oitavo promover os hábitos alimentares regionais e valorizar a diversidade de alimentos regional o nono zelar pela inocuidade dos alimentos bem como pela sua qualidade nutricional décimo regular e mitigar progressivamente o uso de tecnologias de produção de alimentos nocivas à saúde e ao meio ambiente o décimo primeiro assegurar ao consumidor o direito à informação adequada sobre as condições dos produtos ofertados décimo segundo adotar medidas que contribuam com o disciplinamento da rotulagem e da publicidade dos produtos alimentícios décimo terceiro assegurar a modernização e contínua a revitalização da estrutura do mercado livre do produtor MLP vinculada à Secretaria de Estado de Agricultura Pecuária e Abastecimento a CEAPA décimo quarto assegurar a estruturar uma rede de unidades de comercialização de alimentos estrategicamente localizadas com capacidade de atendimento às demandas sociais e emergenciais décimo quinto apoiar a modernização e revitalização dos mercados municipais e incentivar as feiras livres décimo sexto apoiar a estruturação e modernização do comércio varejista de pequeno porte para a melhoria do abastecimento alimentar nas comunidades carentes em especial das periferias dos centros urbanos décimo sétimo apoiar e fomentar a implementação de unidades e centros de distribuição de alimentos para o abastecimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar o PNAE artigo 4º na implementação de programas de aquisição e doação de alimentos as compras governamentais serão preferencialmente realizada entre os públicos definidos no inciso segundo do artigo terceiro desta lei artigo 5º o Estado poderá instituir um sistema de informações agrícolas e de abastecimento com o objetivo de estruturar dados informações estudos e análises relativas ao abastecimento alimentar nos campos de produção preços agrícolas e do varejo estoques públicos desempenho do suprimento alimentar entre outros temas de interesse na execução das ações de que trata esta lei artigo 6º o controle social das ações que trata esta lei deverá observar as diretrizes e orientações do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Minas Gerais o Conselho e do Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável de Minas Gerais CEDRAF e MG artigo 7º a gestão das ações que trata esta lei compreende a conjugação de esforços entre órgãos e entidades da administração pública estadual e municipal e do controle social em suas respectivas férias de competência artigo 8º as ações do Estado serão realizadas por órgão coletivo como um grupo gestor que deve observar as seguintes atribuições sem prejuízo de outras definidas em regulamento primeiro coordenar a implementação da política segundo indicar prioridades e metas terceiro definir a sistemática de monitoramento e avaliação artigo 9º essa lei entrevigou na data da sua publicação esse é o substitutivo presidente em discussão não havendo quem queira discutir encerra-se a discussão em votação deputados que discordem que se pronunciem pelo microfone está aprovado o relatório chamamos agora o projeto de lei 2935 de 2021 em primeiro turno que institui a política estadual de prevenção ao abandono e a evasão escolar de autoria da deputada Laura Serrano relator deputado Guilherme da Cunha a quem passo a palavra para emitir o parecer parecer para o primeiro turno do projeto de lei número 2935 de 2021 de autoria da deputada Laura Serrano a proposição institui a política estadual de prevenção ao abandono e a evasão escolar o projeto visa instituir a política estadual de prevenção e abandono a evasão escolar definindo seus princípios e diretrizes para a autora na justificativa do projeto as situações de abandono deixar de frequentar as aulas durante o ano letivo e evasão escolar aluno que não tem sua matrícula renovada no ano letivo seguinte após abandono ou reprovação se apresentam historicamente como situações graves afetando a execução do direito constitucional e a educação de nossas crianças e jovens essas situações afirma a autora se intensificaram nesse contexto da pandemia sobre educação é importante registrar que a constituição da república prevê no seu artigo 22 inciso 24 a competência privativa da união para legislar sobre as diretrizes e bases da educação nacional e a competência concorrente entre união estados e distrito federal para legislar sobre educação cultura e ensino há então que se distinguir entre duas modalidades básicas de lei educacional aquelas que estabelecem diretrizes gerais para a educação nacional e que são de domínio exclusivo da união e as que dispõem suplementarmente sobre educação cultura e ensino que são da competência concorrente entre a união e os estados por força do disposto no artigo 24 inciso 9 da constituição da república a regulamentação do abandono e evasão escolar é tema suplementar e de competência concorrente e pode ser normatizado por legislação estadual ressalta-se além disso que como já se manifestou essa comissão de constituição e justiça em análise de proposições protocoladas nesta casa projeto de lei iniciativa parlamentar pode fixar diretrizes de políticas públicas estaduais não se admitindo que a proposição entre em detalhes ou dispõe sobre programas decorrentes dessa política e essa perspectiva jurídica é observada no projeto em análise reconhecer os limites em que a legislação sobretudo quando decorrente de proposições de iniciativa parlamentar pode disciplinar uma determinada política pública importa em reconhecer em cada caso o ponto de equilíbrio entre os poderes executivo e legislativo afinal retirar do parlamento a possibilidade de fixar balizas que orientem de forma genérica as políticas governamentais importa em reconhecer que o poder executivo as formule e as implementa como bem entende provocando um desequilíbrio entre os poderes do Estado em ofensa ao disposto no artigo 2º da Constituição da República cabe pois ao parlamento fixar tais balizas permanecendo a cargo do poder executivo definir a melhor forma de implementá-las não vislumbramos então obstáculos jurídicos constitucionais para a tramitação do projeto de lei nesta casa alertamos que a análise dos aspectos meritórios do projeto assim como suas implicações práticas será feita no momento oportuno pelas comissões de mérito pelo exposto concluído pela juridicidade legalidade e constitucionalidade do projeto de lei nº 2935 de 2021 vamos colocar vamos colocar em discussão o parecer não havendo quem queira discutir encerra-se a discussão em votação deputados que discordem que se manifestem pelo microfone aprovado chamamos o projeto de lei 2.941 de 2021 em primeiro turno que altera as leis números 17.713 de 8 de agosto de 2008 17.887 4 de setembro de 2008 e 17.888 4 de dezembro de 2008 de autoria do deputado Cleitinho Azevedo relator deputado Guilherme da Cunha a sua palavra para emitir o parecer senhor presidente eu estou apresentando o requerimento a ser o deputado que subscreve na condição de relator do projeto de lei nº 2.941 de 2021 de autoria do deputado Cleitinho Azevedo que altera as leis nº 17.713 de 2008 17.887 de 2008 17.888 de 2008 requer a vossa excelência nos termos do artigo 301 do regimento interno seja a proposição encaminhada à Secretaria de Estado de Governo e à Prefeitura Municipal de Divinópolis para que informem essa Assembleia sobre a situação efetiva dos imóveis e objetos das leis mencionadas bem como se posicione sobre as alterações pretendidas Obrigado deputado Guilherme da Cunha e vamos colocar em votação o requerimento deputados que discordem que se manifestem pelo microfone está aprovado chamamos agora o projeto de lei 2.930 de 1953 de 2021 em primeiro turno que autoriza o poder executivo a doar ao município de Barão de Cocais o imóvel que especifica de autoria do deputado Virgílio Guimarães relator novo deputado Cristiano Silveira para emitir o parecer Presidente na condição de relator estou apresentando aqui um requerimento para baixa inteligência a Secretaria de Estado de Governo e também a Prefeitura Municipal de Barão de Cocais Obrigado deputado vamos colocar em votação os requerimentos deputados que discordem se manifestem pelo microfone está aprovado chamamos o projeto de lei 2.945 de 2021 em primeiro turno que dispõe sobre a estadualização da estrada que especifica e da outras providências autoria do deputado Celinho Sintrocel relator deputado Cristiano Silveira indago vossa excelência está em condição de emitir o parecer Presidente também apresento aqui requerimento para que seja baixada a inteligência para que se manifeste sobre a proposição a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade e as Prefeituras Municipais de São João do Oriente e de Sobralha Obrigado deputado em votação o requerimento apresentado dados que discordem se manifestem pelo microfone está aprovado chamamos o projeto de lei 2971 de 2021 em primeiro turno que autoriza o Poder Executivo a doar o município de São Roque de Minas o imóvel que especifica de autoria do deputado Cás Soares tenho o o requerimento apresentado pelo relator Sábio Souza Cruz que solicita que a proposição seja encaminhada uma Secretaria do Estado de Governo para que informe esta Assembleia sobre a situação efetiva do imóvel e se há algum óbvio se a transferência de domínio pleiteada dois a Prefeitura Municipal de São Roque de Minas para que declare sua aquecência ao negócio jurídico que se pretende efetivar esses são os requerimentos vamos colocá-los em votação deputados que discordem se manifestem pelo microfone aprovado os requerimentos chamamos o projeto de lei 2.972 de 2021 em primeiro turno que autoriza o poder executivo adora o município de São Roque de Minas o imóvel que especifica de autoria o deputado Cássio Soares relator também deputado Sábio Souza Cruz que nos apresenta aqui dois requerimentos para que sejam encaminhados um a Secretaria de Estado de Governo para que informe esta Assembleia sobre a situação efetiva do imóvel e se há algum óbice a transferência de domínio pleiteada dois a Prefeitura Municipal de São Roque de Minas para que declare sua aquecência ao negócio jurídico que se pretende efetivar vamos colocá-los em votação deputados que discordem se manifestem pelo microfone aprovados os requerimentos vamos então agora abrir a nossa segunda fase discussão e votação de proposição que dispensam apreciação do plenário a presidência determina a retirada de pauta dos projetos de lei números 2969 e 2973 de 2021 por não cumprirem os pressupostos regimentais pela ordem do senhor presidente pela ordem do deputado Arles Santiago eu gostaria de só pedir para mim para a assessoria para me passar se possível imediatamente o que que impede o projeto 2969 de 2021 que é a declaração de utilidade pública do Conselho Central São Vicente de Paulo da Sociedade de São Vicente de Paulo com o sede do município de Montes Claros que funciona e cuida de um asilo há mais de 50 anos nobre deputado os projetos eles estão dentro do prazo para o relator e o relator não está presente a reunião esse é o motivo da retirada de pauta por esse motivo não se pode não é alguma dificuldade do projeto não essa é a questão o relator sabe no caso depende do parecer do relator o senhor deputado seguimos a nossa pauta então chamando o projeto de lei 1405 de 2020 em turno único que declara de utilidade pública o instituto mineiro mineiros em ação com sede do município de Belo Horizonte relator é o deputado Guilherme da Cunha projeto de autoria do deputado Gustavo Mitri como opina o relator o senhor presidente apresentando requerimento de dirigência ao autor em votação requerimento deputados que discordem se manifestem pelo microfone aprovado projeto de lei 1514 de 2020 declara de utilidade pública a liga de futebol de Pedro Leopoldo com sede do município de Pedro Leopoldo de autoria deputado Zé Guilherme relator deputado Zé Reis como opina a vossa excelência opino pela juridicidade constitucionalidade e legalidade ao projeto de lei 1514 de 2020 na forma apresentada obrigado deputado Zé Reis em discussão ou parecer não havendo quem queira discutir encerra essa discussão em votação deputados que discordam se manifestam pelo microfone aprovado projeto de lei 1872 de 2020 em turno único que declara de utilidade pública a comunidade terapêutica resgatando vidas com sede do município de Bocaiúva de autoria de autoria deputado Gustavo Mitri o relator deputado Zé Reis como opina a vossa excelência opino pela juridicidade constitucionalidade e legalidade presidente ao projeto de lei 1872 de 2020 conforme apresentado pelo autor Gustavo Mitri obrigado deputado Zé Reis vamos colocar em discussão não havendo quem queira discutir encerra-se a discussão em votação que os deputados que discordem se manifestem pelo microfone aprovado projeto de lei 2140 de 2020 em turno único declara de utilidade pública a associação dos doadores de sangue de Araxá com sede do município de Araxá autor deputado Bosco relator deputado Zé Reis como conclui o relator também senhor presidente concluo pela juridicidade constitucionalidade e legalidade ao projeto de lei 2140 de 2020 conforme a emenda número 1 do deputado número 1 apresentada de autoria do deputado Bosco obrigado deputado em discussão parecer encerra essa discussão deputados que em votação deputados que discordem se manifestem pelo microfone aprovado projeto de lei 2451 de 2021 e declaro de utilidade pública associação esportiva e cultural esporte brasil a ssb com sede do município de montes claros de autoria do deputado tadeu martins leite na ausência do relator eu estou avocando a relatoria e concluindo pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 2451 de 2021 na forma apresentada em discussão ou parecer encerra-se a discussão em votação deputados que discordem que se pronunciem pelo microfone aprovado projeto de lei 2475 2021 em turno único que dá denominação a rodovia mg 265 no trecho que liga o município de miraí ao município de muriaé de autoria do deputado wilson batista sou o relator e estou concluindo pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 2475 de 2021 na forma do substitutivo número 1 em discussão parecer encerra-se a discussão em votação deputados que discordem que se pronunciem pelo microfone aprovado projeto de lei 2631 de 2021 em turno único que declara de utilidade pública o instituto reabilitar ecocentro com sede do município do município de Inhapim de autoria do deputado tito torres como relator estou concluindo pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 2631 2021 na forma apresentada em discussão o parecer encerra-se a discussão em votação os deputados que discordem que se manifestem pelo microfone aprovado chamamos também o projeto de lei 2755 de 2021 que dá denominação ao trecho da rodovia AMG 3905 que liga a BR-251 a sede do município de Dom Bosco de autoria do deputado Bosco como relator estou apresentando requerimento de diligência à secretaria de estado de governo em votação requerimento deputados que discordem que se pronunciem pelo microfone aprovado o requerimento projeto de lei 2855 de 2021 em turno único que dá denominação ao trecho da rodovia AMG 413 que liga Araguari ao estado de Goiás de autoria do deputado Raul Belém relator deputado Zé Reis como conclui o relator determino a diligência senhor presidente a secretaria de estado de governo e autor para que se manifeste muito obrigado deputado em votação o requerimento deputados que discordem que se manifestem pelo microfone aprovado chamamos o projeto de lei 2886 de 2021 declaro de utilidade pública associação Deus é fiel de Ipatinga com sede no município de Ipatinga de autoria da deputada Rosângela Reis relator deputado Bruno Engler como conclui vossa excelência senhor presidente nós vamos apresentar o requerimento de diligência autora já está ligado ok em votação o requerimento deputados que discordem se manifestem pelo microfone está aprovado agora o projeto de lei 2938 que declara de utilidade pública o conselho de desenvolvimento comunitário do Vinhático com sede no município de Caraí de autoria do deputado Virgílio Guimarães relator deputado cristiano silveira como conclui vossa excelência concluo pela juridicidade com sinalidade de legalidade do projeto na forma apresentada presidente obrigado deputado vamos colocar em discussão ou parecer encerra essa discussão em votação deputados que discordem esse manifesto pelo microfone está aprovado chamamos o projeto de lei 2975 em turno único que declara de utilidade pública o conselho de desenvolvimento de São Judas Tadeu com sede município de Ubaí autoria do deputado Virgílio Guimarães relator deputado Guilherme da Cunha como conclui o relator senhor presidente estou apresentando o requerimento de diligência ao autor para que solicite ao presidente da entidade modificações no seu estatuto constitutivo para fins de adequação à lei obrigado deputado em votação o requerimento deputados que discordem que se manifestem pelo microfone está aprovado o requerimento projeto de lei 2977 de 2021 em turno único que declara de utilidade pública o instituto grupo de apoio à pessoa humana com sede do município de Brumadinho de autoria da deputada Beatriz Serqueiro relator deputado Cristiano Silveira para emitir o seu parecer presidente apresenta o requerimento de diligência autora obrigado deputado em votação o requerimento deputados que discordem que se manifestem pelo microfone está aprovado passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento a discussão e a votação de proposição da comissão da água aos deputados se há alguma matéria a ser apresentada nesta fase quero agradecer a todos os membros da comissão aos consultores assessores da casa a toda a equipe da TV Assembleia a todos que nos acompanharam até o momento cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convoco os membros para a próxima reunião extraordinária determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos bom dia para a próxima reunião a próxima reunião E aí E aí